Uma ação conjunta entre a Ematéria e a Universidade Federal de Santa Maria, Campos de Palmeira das Missões, através do curso de nutrição, proporcionou a capacitação de merendeiras escolares de municípios da região norte do Estado. Mais de 150 profissionais participaram do evento realizado no auditório da Universidade na tarde da última terça-feira. Seletividade Alimentar, Intolerâncias, Alergias e a Resolução nº 6 do Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, foram os temas principais da atividade. Complementar a programação, a Emater trabalhou sobre bem-estar e saúde mental com as participantes. A Emater participou no último dia 18 em Palmeira das Missões como apoiadora do seminário que tratou sobre a importância da educação sanitária dos produtos de origem animal. O evento, promovido pela Prefeitura de Palmeira das Missões, foi realizado na Câmara de Vereadores e tratou sobre temas como boas práticas de fabricação de produtos cárneos e lácteos, a legislação e regulamentação de agroindústrias familiares e as doenças transmissíveis por alimentos de origem animal. A extensionista rural da Emater de Palmeira das Missões, Sinara Martins da Silva, participou dos painéis falando sobre a legislação envolvendo as agroindústrias familiares.